E seja muito bem-vindo a mais um MVCast, meu nome é Clito Querubinho, eu sou empresário, mentor e tô aqui hoje pra ajudar você a ter alta performance na sua vida e nos seus negócios e hoje o nosso bate-papo é sobre inteligência artificial e você vai descobrir como você vai utilizar a inteligência artificial nos seus negócios pra você potencializar aí e alavancar muito. Fala aí, Kennedy, o que vai ter esse papo hoje aí? Exato, bom dia a todos ou boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês estão assistindo, mas hoje a gente tem aí um convidado muito especial, alguém que tem auxiliado muito no crescimento das nossas empresas também com inteligência artificial, que é o Rudinei Ross, seja muito bem-vindo Rudinei, pra vocês que não conhecem o Rudinei ele é empresário no ramo de construção civil, é formado em engenharia mecânica, técnico em programação e especialista em inteligência artificial para negócios e hoje ele vai estar falando como utilizar a inteligência artificial pra potencializar qualquer negócio, então seja muito bem-vindo. Obrigado Kennedy, obrigado Clayton, um oi muito grande aí pro pessoal e vamos lá, vamos destravar esses negócios de vocês com a inteligência artificial pra nós conseguir cada vez mais escalar e ter sucesso, abundância pra todo mundo. Top demais, o nosso bate-papo aqui, Rudinei, você vai perceber que é descontraído, é leve, é a galera que quer mais apegada à tecnologia, às vezes fica desconfortável, mas que é conversa de conversa de amigo, a gente gosta de bate-papo, claro que o objetivo sempre quando a gente traz um convidado aqui é realmente pra ajudar a pessoa que tá assistindo em casa, que tá vendo isso aqui, sei lá, no Spotify ou algum lugar que tá escutando esse podcast, é pra que ela tenha resultado. Então, coisas que a gente aplica na nossa vida, no nosso negócio, eu gosto de falar que a gente é muito skin the game, né, o que que é? É, pele em risco, a gente só traz informação de coisas que a gente fez, o que a gente faz na nossa vida e que gerou resultado, então não tem nada que, teoria da conspiração, não tem nada que a gente viu num livro, a gente viu num curso, tudo coisa que a gente aplicou e gerou resultado. Então, seja muito bem-vindo aí, conta um pouco mais da tua história, conta aí como que, como que, o que que você já fez de negócio e como que você chegou aí na inteligência artificial, conta aí pro pessoal. Então, é, eu comecei desde muito, desde muito cedo eu gostava muito de coisas sobre, ah, desconstruir, construir coisas, esse tipo de, de interação, meus brinquedos, minhas, minhas brincadeiras eram sempre nesse sentido. E, eu já sabia que eu queria algo nesse ramo da engenharia, pela minha facilidade com contas, com cálculo, com lógica em si, resolução de problemas. Então, quando foi se aproximando ali, meu ensino médio, coisa assim, eu também comecei a gostar muito de computador, de, de, né, e fui fazer muitas especializações, é, programação, esses tipos de cursos e técnicos que eu conseguia me aproximar dessas coisas que eu gostava. Quando chegou a hora da faculdade, eu fui pra engenharia mecânica, era, eu tava mirando na mecatrônica, aeronáutica, coisas assim, bem no fim eu acabei, eu acabei não indo, porque eu vi que era um mercado muito, muito grande, muito, fora do que eu queria, eu queria mais eu estar, ah, dando sequência nos meus negócios, e assim eu só ia ser um empregado, coisa assim. Então, eu mudei. Me formando em engenharia mecânica, eu acabei indo trabalhar numa área de engenharia de produção, então eu já passei aí por várias, várias experiências diferentes, e agora eu tô no ramo de engenharia civil, eu diria, mas trabalhando com equipamentos. Então, traz toda pra minha área, a área de mecânica, a área de programação, de entender de componente de circuito. E como o mundo tava indo pra esse lado da inteligência artificial, né, foi-me aberto os olhos por mentorias, né, o Clayton Querovim aqui me ajudou bastante nessa etapa, foi-me aberto os olhos por esse mundo, cara. Pá, todo mundo tá olhando pra isso, por que que nós não vamos olhar? Isso tá acontecendo o tempo todo no nosso background, e nós vamos deixar acontecer? Vamos surfar essa onda aí. Então, eu mergulhei de cabeça, eu estudei, 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 eu baixei a cabeça e só fiz isso por muito tempo, e chegou o momento de começar a aplicar. Então, a gente começou a aplicar, a ver que isso pode ajudar nos teus negócios, isso pode fazer escalar tua empresa de uma maneira que ninguém tá preparado. As pessoas, elas vêm e elas olham, nossa, a inteligência artificial tá acontecendo, só que elas acham que vai ser no futuro, vai ser daqui 5, 10 anos, não, já tá acontecendo. E é silencioso, essa revolução, ela é silenciosa. Mas quase toda empresa hoje, todo mundo usa a inteligência artificial em algum nível. O meu celular, o meu relógio, os carros das pessoas, tem inteligência artificial, tudo. Mas a pessoa não percebe que ela pode usar isso dentro do negócio dela pra ganhar mais produtividade. E é aí que eu entro, é aí que eu tô estudando, e é aí que a gente tá criando novas ferramentas pra ajudar os empreendedores. Legal, e esse papo é bacana pra vocês entenderem. O Rudy, ele entrou em processo de mentoria com a gente, ele é nosso mentorado, anda com a gente. E o negócio da inteligência artificial é um negócio muito recente, né? Ela, recente pra quem? Pro público. Porque é bem provável que os militares e outros órgãos não utilizam isso há muito tempo, né? A inteligência artificial, você vai falar melhor disso pro pessoal. E quando o Rudy veio sentar com a gente, ele tem um negócio dele, que é uma empresa que tem mais de 28 anos, é um negócio familiar. Ele falou, ó, eu tenho conhecimento, eu tenho know-how em várias coisas. E quando ele me falou, eu falei, cara, eu iria pra dois caminhos. Eu te falei dois caminhos, um deles foi inteligência artificial. Por quê? Porque, eu vou falar abertamente aqui, porque a gente tem que gerar valor pras pessoas. Os próximos profissionais que vão ocupar grandes cargos e vão fazer muito dinheiro, são pessoas que vão dominar e vão entender a inteligência artificial. Então, tem pessoas ainda que estão descobrindo marketing, né? A gente já tá jogando um outro jogo. A era do marketing, ela cresceu, hoje popularizou, todas as pessoas entendem que elas precisam fazer marketing, mesmo assim, algumas não fazem. E as novas pessoas que vão alcançar um novo nível. Então, quando o marketing digital surgiu, ele deu a possibilidade pra pessoas que não tinham resultado algum enriquecer. E ainda dá. Foi uma onda. E agora a gente tem uma nova onda, que é a inteligência artificial. Só que as pessoas estão dormindo pra isso. E a gente tomou consciência disso quando eu e o Kennedy estava num grupo de empreendedores, dentro do grupo de mastermind, e foi apresentado pra nós várias coisas que a inteligência artificial poderia fazer. Na minha cabeça, inteligência artificial era só o chat EPT que me ajudava numa cópia, num texto pro meu post do Instagram. Idiota, né? Mas é ignorante, a gente não sabe que não sabe. E quando eu ouvi um especialista falando sobre o assunto, eu falei, caraca! O meu coração falou assim, ó, oportunidade, inteligência artificial. Eu tenho que ter inteligência artificial dentro dos meus negócios, porque isso vai ajudar a multiplicar os talentos. Vai ajudar a multiplicar. Uma pessoa que é muito boa na área da atuação dela, com ferramentas de inteligência artificial, ela é potencializada. Só que eu olhei pra aquela sala com um monte de empreendedor, e eu vi todo mundo dormindo. Eu tive certeza que ali tem uma grande oportunidade. Porque quanto for óbvio pra todo mundo, quanto for óbvio, você tem que dominar, e você precisa entender tudo sobre inteligência artificial, aí a onda já vai ter passado. O boi lerdo, dizia meu avô, o boi lerdo bebe água suja. Então, e por mais que ela é recente, a gente já tem muito dado sobre inteligência artificial, porque grandes plataformas, grandes empresas já utilizam isso há muito tempo. Mas fala pra gente um pouquinho mais aí, o que é inteligência artificial, pra quem não entende, pra quem não conhece. Eu tava vendo uma pesquisa ontem, eu achei legal esse dado pra gente trazer. 69% das interações feitas em redes sociais, hoje, 69% das interações feitas em redes sociais, são feitas por inteligências artificiais, e elas se subdividem em inteligências artificiais boas, que são utilizadas por bem, e inteligências artificiais do mal, né? Não é na Skynet do Exterminador do Futuro, mas é aquela que o vulgo spam, e aí eu tava refletindo, cara, mas o spam já existe há muito tempo no e-mail, não é? Então já é feito por inteligência artificial há muito tempo. Mas fala aí mais como que surgiu isso, como que tá se popularizando, você que vive o assunto, que coloca isso pra dentro dos negócios, e como que as pessoas podem utilizar isso em casa, ou nos negócios delas. Exatamente. Quando as pessoas falam, ah, inteligência artificial surgiu em 2021. Ah, porque o chat APT foi lançado em 2021, mas não. A inteligência artificial, ela vem lá de 1940, 50, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, desde lá, já existe a inteligência artificial. Só que assim, era uma inteligência artificial básica, muito básica. Ela resolvia alguns problemas e coisas assim. Então, ela vem evoluindo, e ela passou por um inverno, vamos dizer assim, onde não teve evolução, ficou estagnado. Porque alguns cientistas chegaram no que pensavam ser o ápice da inteligência artificial. Não, daqui a gente não passa. Em 2017, a Google rompeu essa barreira com o Transformer. Pra quem não sabe, GPT, o T é de Transformer, é uma homenagem, por causa que a Google chegou com essa ideia de como utilizar a inteligência artificial de uma maneira diferente. Elas pensaram diferente, e eles largaram aberto ao público. Então, todo mundo podia pegar aquela ideia e usar. Ninguém falou nada. De 2017 até 2021, ninguém falou nada. Até a OpenAI chegar e dizer, ó, eu tenho um negócio pro público. Aí, todo mundo achou, não, agora criaram a inteligência artificial. Mas isso já é muito antigo, né? Então, a inteligência artificial, o que que é? A gente tem vários, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem vários aspectos da inteligência artificial, que tem a Deep Learning, Machine Learning, que é como a máquina aprende. Como a máquina se relaciona com os dados que você dá. Como você disse, a gente tem muito dado hoje. Por quê? A internet, a internet, ela nos provém esses dados. E nas redes sociais, cara, tudo é dado. Tudo é dado. O Facebook, o Google, o produto deles é dado. Você usa, você usa, eles não estão nem aí como você vai usar. O que eles querem são os seus dados, né? E a inteligência artificial, ela tem acesso a todos esses dados. Ah, é privado e tal, aí a gente entra em outro escopo. Mas ela tem acesso a esses dados. Ela não sabe quem é você, mas ela sabe tudo sobre você. E é com esses dados que eles montam. Por que que quando você fala alguma coisa, você pega o teu celular, opa, apareceu uma propaganda aqui. Mas é do nada, como é que o meu celular sabia? Como é que o Facebook sabia? O Instagram sabia? É porque são dados, eles estão sendo colhidos o tempo todo. E a IAC colhe esses dados, entende qual produto você precisa e vai te gerar a propaganda certa para o produto que você quer, de acordo, obviamente, com quem pagou mais para ser mostrada essa propaganda. Então, o Rudinei está falando que a inteligência artificial, a base da operação é importar dados. Então, ela pega vários dados. O Facebook, hoje, é um dos maiores coletores de dados. Até quando a gente está falando aqui, ele já está captando tudo que nós estamos conversando para depois aparecer um anúncio. Até quando a gente vai conversar com empresários, nós comentamos isso. Eu não sei se já aconteceu de você pesquisar uma roupa e, do nada, ou pesquisar um carro, do nada, começa a aparecer anúncio. Então, o Facebook, Instagram, Google, todas as redes sociais, na verdade, grande parte delas são os maiores coletores de dados. Então, tu diz hoje que todos esses dados são coletados pela inteligência artificial e, em cima desses dados, é onde é feito vários trabalhos. Que aí eu posso, por exemplo, ah, eu quero mostrar esse anúncio para X pessoas. Eu quero ter uma estatística, uma relação de quantas pessoas tiveram interesse no meu produto e, em cima disso, fazer vários trabalhos. Seria isso? Exatamente. Deixa eu dar um... Você que está em casa, você está sendo espionado. Se você tem uma rede social, você está sendo espionado. É isso, Rui? Exatamente isso. Ken and Clayton. Exatamente. Ah, não, mas é só o marketing. Não. O Facebook, o Google, o que eles vendem? Você não paga nada para usar o celular. Como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro vendendo os dados que eles captam de você. Não existe outra forma deles ganharem dinheiro. São dados que eles coletam. Ah, não, mas eu preciso vender um carro. Mas eu vou vender para quem? Eu vou vender para quem tem interesse. Como é que eu vou chegar em quem tem interesse? Legal, né? Facebook, Google. Vocês sabem quem tem interesse no meu carro, no meu produto. E é real esse negócio aqui? As nossas conversas, elas são ouvidas o tempo inteiro mesmo? É real isso? O tempo todo. Para quem um dia parar para ler a política de privacidade, aquele eu aceito, eu concordo, eu li tudo, você para para ler aquilo lá... O que tem nessa política aí? Meu Deus, cara. Você, literalmente, você aceita que eles espionem todas as áreas. Ah, eu estou mexendo no celular. Agora, aliás... Tem isso lá, irmão? Mudou a política, né? E eles... Antes, eles faziam isso escondido. Hoje, você precisa concordar, mas os aplicativos, eles pegam informações de outros aplicativos. Ah, você está aqui mexendo no Google, o Facebook também está pegando essas informações. Eles compartilham os dados. Isso, porque você aceitou. Calma aí, eu não sabia disso. Você aceitou, está lá na política de dados. Ah, você está no teu bloco de notas. Mas, se você aceitou, ele está puxando os dados. No bloco de notas, as coisas... Caraca. Entre aplicativos, ele também puxa dados. Isso, então quer dizer que a gente é extremamente controlado e manipulado. E algo que eu sempre digo, isso já existe há muito tempo, certo? Só que existem dois lados, que eu vejo que a maioria dos empresários e empreendedores que estão nos ouvindo, que eles não utilizam isso a seu favor. E quando eu comecei a estudar marketing digital, escalar negócios com marketing digital, eu já vi isso, tá? Hoje isso acontece. Independente se eu acredito, se eu não acredito, isso acontece. Só que eu tenho o poder do quê? De ou utilizo isso ao meu favor, ou eu só viro a massa. Porque está lá, nem sabe o que está aceitando e pronto. Então, a decisão é sempre de você. Você vai utilizar essas informações para você? Você vai utilizar isso para você ou não? Ah, mas gente, como que eu utilizo? Uma das ferramentas extremamente práticas, tráfego pago. Se você hoje que é empreendedor e não utiliza o tráfego pago, você está perdendo muito dinheiro. Por quê? Porque lá no Facebook você pode ir lá e falar assim, ah, perfeito, eu vendo o iPhone. Estou com o iPhone 15 aqui, perfeito. Eu quero lá que mostre o meu anúncio, mostre que a minha empresa vende o iPhone para quem tem interesse em iPhone. Para quem buscou isso nos últimos dias. Olha o poder disso. Entendeu? Ah, eu vendo copo. Agora eu quero pegar todo mundo que tem interesse em copo, que está buscando. Que é uma novidade. Falou perto do... Agora vai começar a aparecer anúncio do iPhone 15 e copo. Exatamente. Não vai, talvez. Então, a decisão sempre é sua. Ou eu vou ficar na massa, que vou ser manipulado, ou você vai utilizar isso a seu favor. Entende? Então, a decisão sempre é da pessoa. Mas existem várias outras ferramentas. E o Rudinei, claro, que é o especialista que pode passar para nós, que nós também podemos utilizar e que ninguém está vendo. Porque beleza. Facebook, Google, até o próprio chat GPT, o pessoal meio que já tem uma noção. Só que ele não entendeu ainda o poder. Correto? Mas eu acredito que é a minoria. Mas fala aí. A minoria que está utilizando. A pessoa não usa. Não usa o chat GPT. A pessoa que usa não sabe usar. Não sabe como extrair da ferramenta. Porque ferramenta, imagine que é como se fosse um fuzil, né? Um negócio militar. Se eu entregar um fuzil na mão da maioria das pessoas, elas não vão saber utilizar o fuzil. É só uma ferramenta. Agora, se entregar na mão de um soldado do Pelopos, do Pelotão de Operações Especiais, ele vai fazer o terror com aquela ferramenta. É a mesma coisa o chat. O chat é uma ferramenta. Sempre vai precisar de um ser humano para usar a ferramenta. Mas, Rui, fala aí para nós o que tem. Eu gostei desse assunto. Não sei se vocês curtiram, cara, da política de privacidade. Eu nunca tinha parado para pensar. Exato. Continue, irmão. Como tudo na vida, você pode entender as coisas e você tem a opção de ficar louco, ficar brabo e deixar aquilo para trás, como o que a gente falou, ou usar isso a teu favor. Então, eu acho que quem está empreendendo sabe que quando a gente vê isso, a gente tem que usar o nosso favor. A outra opção, sentar e chorar, não cabe a nossa. Então, realmente, a gente tem as ferramentas, as maiores ferramentas do mundo, estão na nossa mão para a gente fazer uma revolução, para a gente tocar o terror, como diz o Cleiton. Então, você só precisa saber usar. Ah, não, mas é só o chat GPT. Eu vou ali e faço uma perguntinha de quem foi o presidente do Brasil em 1900. Não é assim que se usa. Hoje, a maioria das pessoas utilizam o chat GPT como se fosse o Google. Ah, quem foi? Tal pessoa. Ou, ah, cria um texto aqui, uma descrição de anúncio. Às vezes, nem para isso utilizam. Tem outras coisas ou não, Rudinei? Tá louco. Hoje, se você for bem treinado, você pode usar o chat GPT para fazer tudo. Tudo. Eu digo assim, se você hoje não usa o chat GPT, para mim, a cada meia hora do meu dia, eu usei pelo menos uma vez. Agora, se você hoje não usa pelo menos duas vezes por dia o chat GPT para fazer alguma coisa para você, daí tem algo errado. Você está perdendo tempo. Está fazendo... Cara, assim, você está perdendo muito tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é qualidade. Tempo é nosso maior ativo. Então, assim, não perca tempo. O que você puder aprender e executar dentro do chat GPT, ou outra inteligência artificial, você pode fazer. Mas o chat GPT hoje, ele te dá tudo. Ah, não. Existem outras inteligências artificiais. O Lhama, o... Tem N, Bard, Gemini, né? Não precisa, cara. Ah, uns são pagos, outros são... O chat GPT hoje, ele é o conjunto da obra mais bem criado. Por isso que ele está na frente. Ah, ele lançou o primeiro. Não, os caras... O Sam Altman está fazendo uma captação aí de 7 bilhões de dólares para investir em compra de chips. Por quê? Porque chip é a única limitação que ele tem. Hoje, para quem trabalha com isso, sabe que algumas limitações estão acontecendo, algumas travadinhas, coisa assim. Então, é limitação que eles estão tendo lá. Por quê? Porque o mundo inteiro está começando a utilizar isso. Então, se você pega... Ah, não. Mas que valor é esse? Cara, 7 bilhões. O PIB brasileiro está em torno de 3. Vocês têm noção disso? É um negócio absurdo o que ele quer. E ele quer para fazer chip. Por quê? Para a gente não ter limitações no uso. Então, quando uma empresa dessa faz esse tipo de aporte, esse tipo de investimento, é um absurdo. Podem ter certeza que coisas grandes continuarão vindo. Exatamente. A gente tem que ter algo chamado profundidade de visão. Se eu entregar uma semente para vocês, o que vocês veem? Entrego uma semente, o que você vê? É, uma árvore. Você vê? Eu vejo frutos. Eu vejo uma floresta. Eu vejo móveis sendo construído. Eu vejo papel sendo impresso. Isso é a profundidade de visão. Você vê além do óbvio. Então, quando você olhar para a inteligência artificial, olhar para as tecnologias, a gente tem que ter profundidade de visão. O que vai acontecer nos próximos 10 anos? E se a gente tiver mais ou menos a clareza de como vão ser os 10 próximos anos, será que nós não conseguimos nos preparar para esses próximos 10 anos e ocupar as posições que vão surgir? Porque essas posições ainda não existem. E as pessoas que estiverem preparadas, né? A sorte é quando oportunidade se encontra com preparo. As pessoas que estiverem preparadas, elas vão ocupar essa posição. Então, quando você tem a profundidade de visão, você começa a ter a clareza dos próximos anos. E quando você tem a clareza dos próximos anos, você se antecipa e se prepara. E quem está preparado e tem oportunidade é o chamado sortudo. Exato. Falando nisso, o que você acredita que vai acontecer nos próximos 10 anos com a inteligência artificial? A inteligência artificial é a maior revolução que já aconteceu na história humana. A gente teve vários marcos de crescimento. A descoberta do fogo, a revolução industrial, todas essas coisas. A internet, esse é o maior. De longe, de longe. A gente fala, ah, a internet foi exponencial. A internet é uma linha reta, estável, se comparado a IA. Então, assim... Eu quero que você dê boa. Estou arrepiado com esse papo que é incrível. Se a gente for ver, no final de 2021, início de 2022, alguns especialistas fizeram uma métrica do tempo de o quanto a IA ia evoluir, né? O quanto nós iríamos evoluir com a IA. Essa métrica, ela vai até 2300, se não me falha a memória. Mas, qual que é o ponto aqui? Em um ano, do início de 2022 até o início de 2023, eles refizeram essa métrica e eles descobriram que a gente avançou muito mais do que eles acharam que ia ser avançado. No fim de 2023, eles olharam de novo para essa métrica e nós tínhamos avançado 50 anos em um. Então, assim, se você sabe usar o chat EPT, você pode usar 50 anos de experiência em um ano da tua empresa. Ah, não, eu acabei de começar a minha empresa, tenho dois meses. Se você usar corretamente em um ano, você vai ter a mesma quantidade de proporção que uma empresa que não usa demorou 50 anos para criar. E como isso é muito louco, né? Todo mundo que está ouvindo, talvez, nunca se aprofundou em inteligência artificial. Só que, volto a dizer, você tem que tomar a decisão. Você pode ser a pessoa que vai ouvir sobre inteligência artificial e falar assim, ah, 50 anos em um, ah, eu acho que não é real. E aí, vai voltar para o mundo que você está. Só que vai ter uma quantidade de pessoas, que pode ser a minoria, mas que vai olhar para isso e vai falar assim, ah, aonde eu começo? Como eu começo? Com quem eu preciso estar para aprender sobre isso e utilizar na nossa empresa? O Cleito comentou anteriormente, em grupos de mastermind, que tinha muitas pessoas lá, com vários negócios, faturando múltiplos milhões. E essas pessoas, quando escutaram inteligência artificial, ficaram boiando, né? Que é um termo, mas boiando, que não prestaram atenção ou não tiveram essa visão profunda. Não viram valor no negócio. Eu e o Cleito, nós olhamos e falamos, esse é o caminho. Como vamos iniciar? Então, quando você está, você é empreendedor que está nos ouvindo, e você vê o Rudinei falando, o chat GPT não é só algo para pesquisa. Ele pode, ele faz tudo. Você fala, tá, mas o que é isso tudo? Eu preciso entender. Ele faz gestão, ele faz análise de gráficos, ele cria copy, ele cria estratégia, ele cria anúncio. O que ele faz? Então, tomar essa decisão. E eu penso sobre isso, e quando eu escuto sobre inteligência artificial, e eu vou até perguntar para o Cleito hoje, eu acredito que isso deveria ser ensinado nas escolas. Hoje, você acabou de falar, em 2023 avançou 50 anos. O que que hoje, em 2024, ainda não está sendo ensinado isso nas escolas? O que que tu tem a dizer sobre isso, Cleito? O sistema de ensino, ele nos prepara para fracassar. Ele não nos prepara para ser bem sucedido. A pessoa aprende de segunda a sexta e folgar dois dias. Isso cria uma memória nela, na vida dela. Imagina, ela passa 16 anos no sistema de educação. Ela cria memória aqui, eu trabalho de segunda a sexta e faço o mínimo, e sábado e domingo eu descanso. Elas acreditam que elas fazem muito. Não tem ninguém que é próspero, que é bem sucedido, que a vida dele funciona dessa maneira. Não no momento que ele está rompendo. Depois que a pessoa alcançou o resultado, é outra coisa. Você vai ter que trabalhar de segunda a segunda. Não tem... Eu falo que é os... Você tem que tomar cuidado com os F, né? Você tem que tomar cuidado com os F, que é o quê? A folga, o feriado, a festinha, o... O que mais tem com a F aí? Folga, feriado, a festinha, a festa, a festa, ou a férias, férias, uau. Então, férias, folga, festinha, feriado, tudo isso ferra a tua vida, né? O F ferra a tua vida, em todos os sentidos. Ter fode, falar o palavrão que é que fode a tua vida. Então, você tem que tomar cuidado com tudo isso. Por quê? As pessoas que vão alcançar resultado, vão ver em alta performance, são pessoas que elas vão fazer mais que a média. Hoje eu olho... Olho pra minha vida, né? Inclusive, hoje é um dia desses. A gente tá aqui gravando podcast, a noite a gente tem um lançamento. E eu fico me perguntando, como é que eu fazia tão pouco na minha vida no passado? E achava que fazia muito. Não sei se vocês tinham esse senso de... Eu tenho que descansar, eu tenho que me recompensar, porque eu trabalhei muito. E às vezes o cara tá lá trabalhando na CLT, tá ferrado, tá fudido. Ele trabalha das oito à meio-dia, da meio-dia às seis, e no final de semana é descanso, porque ele tem que se recompensar. Eu olho pra minha vida no passado, eu falo, cara, como eu era tão preguiçoso. É preguiçoso. Como que hoje eu consigo fazer tanta coisa? Eu falo, cara, eu fazia muito pouco, e é claro que eu não tinha resultado algum na vida, eu fazia muito pouco. A quantidade de coisa que a gente é capaz de gerenciar hoje, capaz de fazer, é assustador. E no futuro, eu sei que eu vou olhar pra esse dia, eu falo, cara, como que eu fazia pouco? Você não olha, um ano atrás e fala, como que a gente fazia pouco? Exato. Pouco faturamento, pouco trabalho, pouco estudo. E é incrível como, parece que o mundo fala que você faz muito. É pra criar, tu entende? Então, como que a escola e o mundo te preparam pra fracassar? É a cultura do quê? Você vai pra escola de segunda a sexta. Se você trabalhar já no sábado, meu Deus, você já tá fazendo mais que a média. Ganhar hora extra. E olha que doido isso. E aí, não sei se vocês param pra analisar, que é muito fácil ser bem sucedido, porque a média é fraca, a média das pessoas trabalha pouco, a média das pessoas não estuda, a média das pessoas não se desenvolve, a média das pessoas não tem capacidade pessoal e cognitiva pra fazer um pouco mais, porque ela é treinada a fazer pouco, fazer o mínimo. Vamos fazer o mínimo. E aí, só de você ser um pouquinho acima da média, então, se você só for o cara, que em vez de ir pra festinha no final de semana, você lê um livro, você já saiu da média. Olha que fácil que é vencer. Porque a média é uma bosta. Só por isso. Então, eu acredito que o sistema de ensino, ele não nos prepara pra ser bem sucedido. Então, pra você conseguir entender de atualizações, como a inteligência artificial, não vai ser na escola. Nunca vai chegar esse dia. Porque o sistema quer que você fracasse. O sistema não quer que as pessoas pensem. Não foi projetado pra ser assim. Se fosse projetado pra ser assim, estaria ensinando desenvolvimento pessoal, estaria ensinando inteligência artificial, estaria ensinando espiritualidade dentro de uma escola. A gente não tá aprendendo essas coisas na escola. Porque o sistema quer que você fracasse. e aí o cara começa a empreender. A gente tá falando pra dono de negócio. Ele começa a empreender meio que... Ele é obrigado a empreender. Às vezes ele foi demitido do emprego. Às vezes ele tá cansado daquela vida merda que ele ganha pouco, que ele não tem dinheiro pra realizar o sonho dele. E ele começa um negócio. Porque dois mais dois é quatro. E aí ele não se preparou. Ele não estudou pra ter um negócio. É normal você passar cinco anos pra se formar em direito. Oito anos pra você formar em médico. E quanto tempo você estudou pra ser empreendedor? Zero. E aí ele não tem essa cultura de aprender coisas sobre o negócio. É aprender ser um empreendedor e pagar pessoas pra ajudar ele a aprender. É normal você pagar seis mil na faculdade de medicina por mês. Agora, quanto que o empreendedor investe no mentor? E a gente sabe o poder que é isso. Porque eu... Aberto aqui, ó. Aberto. Podcast é aberto. É pra você... Lembra? Skin The Game. No último ano foi quase setecentos mil reais em conhecimento. E isso mudou completamente o nosso jogo nesse último ano. Completamente. Assim, ó. É quase cinquenta pra um igual a inteligência artificial. Exatamente. Então eu acredito que é essas coisas. Então a gente fala... A gente tá aqui falando em inteligência artificial. Mas você vê quanto que a gente tá distante. Quantas pessoas hoje estão reunidas pra falar num papo desse. As pessoas estão lá atrás. As pessoas estão lá preocupadas com... Tem empresário, cara. Ele tá preocupado com a cerveja que ele vai tomar na sexta-feira. Exatamente. No máximo, o fim do mês. O que ele vai ter pra pagar no fim do mês. Se ele vai conseguir pagar os funcionários. Se não vai. Vai pagar o fornecedor. Se não vai. Agora, ele parou pra ter uma visão de fim do ano. Ele parou pra ter uma visão do que eu quero pra mim, pra minha empresa daqui a dez anos. Então, todo mundo tá olhando pro hoje e pensando, nossa, realmente. Ah, hoje eu... Nossa, trabalhei demais, ó. Tive que descer lá embaixo ajudar os meus operadores. Meu Deus, eu fiz muito. Então, eu vou chegar em casa e vou descansar. O cara acha, não. Fiz muito mais. Eu sou o chefe. Eu fiz muito mais do que eu deveria quando o cara tá fazendo a maior burrada da empresa dele. Cara, eu acredito assim, irmão. No fundo, a nossa alma sabe que a gente veio pra ser mais. A nossa alma grita por isso. Esse desejo de crescimento. Se você sentar com qualquer pessoa e perguntar, você gostaria de ganhar mais dinheiro no teu negócio? Você gostaria de ser mais feliz? Você gostaria de meter o shape? Todo mundo ia falar que sim. Porque a alma grita por isso. Só que aí tu tem um sistema de ensino que te prepara pra ser um merda, pra ser um fracassado. E aí a tua alma é apagada. Aí tu fica com esse vazio, com esse buraco. Quando você vai pro final de semana tomar uma cervejinha, é o analgésico. Igual paracetamol. Pra curar daquela dor emocional que você tem. Porque você não tá cumprindo o que a tua alma acredita. Porque não é do Clayton isso, o negócio de vir pra ser mais de crescimento. Todo mundo tem. Se a gente sair aqui na rua e perguntar pra mil pessoas, todas vão falar que elas querem mais a vida. E por que elas não realizam? Porque o sistema travou elas pra elas não fazerem mais a vida. O cara começa a empreender e todo mundo vira contra você. Parece que... Parece que estão torcendo pra que dê errado. Acontece alguma coisa. Ah, eu falei, eu falei. Você tá louco. Você tá tentando mais do que você deveria. mas a pessoa quer crescer e ela tem essa visão. Ah não, daí o cara dá certo. Ele vai contra tudo e contra todos. Ele mergulha nesse mundo. Consegue dar certo. Ah não, virou riquinho. Virou esnobe. É, o sortudo. Isso aí é complicado, cara. A gente vive num mundo em que todo mundo é programado pra falhar. E a gente tem que ir contra essa programação. E é interessante. Aqui no MVCast nós sempre estamos falando de vários assuntos. que auxiliam empreendedores a terem mais resultado. E como é incrível, a gente pode trazer qualquer coisa. A gente trouxe sobre fitness, a gente já trouxe sobre gestão, tecnologia. Mas a parte de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, sempre tá presente. Porque não adianta, Rude, imagina. Você tá lá aplicando sua mentoria, ensinando vários empresários de uma maneira simples, descomplicada de utilizar a inteligência artificial dentro do negócio, mas a pessoa não tem mentalidade. e aí ela até entende, até entende, mas ela não consegue praticar. Porque ela volta lá pra empresa e ela não sabe fazer gestão das emoções. Aí acontece alguma coisa, um colaborador pede demissão e ela acaba entrando novamente na neurose e não faz. Por quê? Porque não estuda desenvolvimento pessoal, não estuda. E existem três grandes coisas que eu sempre falo pro empresário se ele quer ter sucesso. A primeira coisa é você precisa estudar a parte técnica. Sim. Então, se eu tenho uma empresa de produção de camisas, eu preciso me especializar nisso. Eu preciso ter mentores, eu preciso ir em outras empresas que têm sucesso pra descobrir o que é feito. Mas essa é uma das coisas. A segunda coisa é você precisa estudar mentalidade. Se você não estudar mentalidade, você não vai ter resultado. Você pode até aprender a parte técnica, mas você não vai conseguir realmente aplicar aquilo que você tá entendendo. Então, precisa estar em imersões, precisa estar buscando mentores na parte de desenvolvimento pessoal também, mentalidade. E terceiro, que pra mim é uma das mais importantes, que é a espiritualidade. Se você hoje, dentro do teu negócio, você não trabalha a espiritualidade sua e da sua equipe, você também não tem resultado. Esses dias, eu estava conversando, estava em São Paulo, e eu estava conversando com alguns amigos e esse amigo me perguntou como que tá, o que você tá fazendo, eu vi que você tá crescendo, tá com vários colaboradores e eu poderia ter falado várias coisas. Eu poderia ter falado que eu entrei em Mastermind, poderia ter falado que encontrei sócios com o mesmo propósito, só que eu falei pra ele é o quê? Qual é o propósito do teu negócio? O que o teu negócio faz hoje no mundo? Porque eu falei pra ele, o que virou minha chave é que hoje todos os meus negócios, todos os sócios, nós temos um objetivo, que é transformar vidas. é trabalhar a parte espiritual dos nossos clientes. E quando eu fiz isso, fica muito mais leve, fica muito mais fluido e eu consigo escalar muito mais. Só que essa mesma pessoa que estava ouvindo, ela estava trabalhando com outras pessoas, por exemplo, cassino, jogos de azar, enfim, que hoje dentro do marketing digital tá muito forte. E você entende o quão pesado espiritualmente isso é? então, se você que tá me ouvindo aqui e talvez você vê que a empresa tá meio travada, você até ganha dinheiro, mas você não vê pra onde tá indo o dinheiro, olha o propósito do teu negócio, olha o que o teu produto está causando na vida das pessoas, porque nunca é só sobre dinheiro, nunca. Se é pra utilizar a inteligência artificial, o próprio Cleito comentou, hoje dentro da rede social não tem o bem e o mal, isso é em tudo, essa duplicidade, isso acontece, é o diabo e Deus, sempre tem isso, então escolha onde que você vai aplicar, a inteligência artificial você pode usar pro bem, mas também você pode usar pro mal, só que se você hoje, nós aqui dentro da MV4, dentro com tudo que é trabalhado, o nosso propósito é que você vem pra ser mais e realmente trabalhar mentalidade, trabalhar espiritualidade pra que você consiga atingir teu resultado, certo? E até eu queria fazer uma pergunta que a gente falou aqui de inteligência artificial dentro dos negócios e a maioria dos empreendedores pensam, o chat só faz isso, hoje, Regina, você que é especialista nesse assunto, você conseguiria citar três profissões que nos próximos anos vai deixar de existir ou que hoje seu empresário que tá nos ouvindo, empreendedor que tá nos ouvindo, tem um colaborador lá e você sabe que aquela atividade já não precisaria ser uma pessoa, pode ser uma inteligência artificial, o que que tu consegue falar pra nós aí sobre isso? Cara, três profissões que vão deixar de existir com toda certeza é o auxiliar administrativo, o cara que só faz aquela anotaçãozinha, só faz ah, eu vou marcar uma reunião, vou fazer isso, isso já tá totalmente automatizado, é o marketing, ah, eu crio criativos, eu crio copy, isso aí a gente já consegue ter uma qualidade muito boa de resposta, tá? Então, em pouquíssimo tempo isso não vai, não vai mais existir, e o terceiro é a parte de tráfego, cara, tráfego hoje, ele é totalmente baseado em dados, isso a gente pode estender pra qualquer outra coisa que seja assim, ah, analista de dados, meu Deus, a capacidade de analisar dados em grandes quantidades é absurda, e aí você não precisa de alguém atrás daquilo ali, não, mas, ah, esse dado a gente tem que tratar desse jeito, esse dado, ah, daí vocês pensam, ah, isso é só pra grandes empresas? Não, toda empresa tem dados, você não tem um número de faturamento todo santo mês, você não tem o número que você tem que pagar pros seus funcionários todo santo mês, quanto cada funcionário tá te dando de lucro, às vezes até prejuízo, que a gente sabe, tudo pode ser mudado, tudo pode ser estudado pela IA. Então, quais são as três profissões que você acredita que vão deixar de existir por causa da IA? As três profissões que vão deixar de existir é o auxiliar administrativo, marketing, quem faz todo o papel de marketing, e quem faz o tráfego pago, análise de dados. Bom, Rude, às vezes a pessoa tá ouvindo isso e ela fica um pouco com medo, ah, não, então, eu não vou mais ter profissão. O que você diria pra essa pessoa? Eu diria assim, que, assim como todas as revoluções no mundo, ou você senta e chora, ou você surfa a onda. Então, começa a se especializar. Ah, vou fazer o contraponto aqui. Três profissões que toda empresa vai precisar ter a partir de agora. A partir da IA. A partir da IA. A era da IA vai trazer essas três profissões. As três profissões que toda empresa vai precisar ter é um engenheiro de prompt, alguém que saiba fazer perguntas. Não usar o chat, ou usar as ferramentas de qualquer jeito. Estou anotando aqui. Analista de dados, a pessoa precisa saber como preparar os dados. Ah, então, eu acabei de falar que o tráfego pago não ia mais existir. Mas a pessoa precisa saber preparar os dados pra IA analisar. Entendeu? Então, ele vai fazer o tratamento desses dados. E um engenheiro de automação. Ah, não, mas isso já existe. Um engenheiro de automação em IA. Que saiba ferramentas de IA. Que saiba como linkar uma ferramenta com a outra. Essas são as três profissões que nenhuma empresa vai poder ficar sem. Não se ela quiser concorrer. Uau, muito forte isso. E, Rudine, agora vamos lá, aproveitando que você está trazendo esses conteúdos. Hoje, tem muitos empreendedores que não utilizam, basicamente, eu acredito, que não utilizam nada da inteligência artificial. Vamos lá, se eu fosse um empreendedor que estou iniciando, que não trabalho tanto com a internet, quais ferramentas você indicaria para eu iniciar. O que que seria as três principais ou as duas principais que eu poderia utilizar que seja de uma forma mais fácil de aprender e que já me trouxesse um resultado muito rápido. Então, Kennedy, assim, eu poderia citar inúmeras ferramentas aqui, mas para você que está iniciando, simplesmente vá lá e assine o chat EPT. Porque a versão 3.5, ela é para se comparar da versão 4.0, um rato para o cérebro de um humano. A diferença. A diferença de cognição é de um rato para o cérebro de um humano. Então, assim, assine o chat EPT e aprenda a usar. Não fica perdendo tempo, ah não, porque tem uma ferramenta nova. A cada dois dias vai surgir uma ferramenta nova. Foca no fundamento, aprende a usar o chat EPT, que tudo, todas as etapas da tua empresa, eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar a produtividade só usando o chat EPT. Depois que você tiver dominado isso, aí você busca outras coisas. E dentro do chat EPT, hoje, quais são as principais, eu sei que você utiliza em várias empresas para várias coisas, mas quais seriam as principais funcionalidades hoje, ou as grandes funcionalidades hoje que você já tem utilizado nas empresas? Então, toda e qualquer função que seja repetitiva, você pode usar. Então, o chat EPT, ele faz tudo e qualquer função que seja repetitiva. Ah não, mas eu todo santo dia eu preciso escrever um e-mail. Pega e automatiza. Ah, todo santo dia eu preciso escrever uma copy para um anúncio que eu vou fazer. Automatiza. Todo dia eu preciso gerar uma imagem para mandar para o meu cliente que é para expor um produto ou alguma coisa assim. Automatiza. Todas essas funções que são repetitivas que você precisa fazer todo santo dia, você pode automatizar. Ah não, mas eu não faço anúncio, eu não faço isso. Você manda uma mensagem para o teu cliente, uma mensagem de boas-vindas, uma mensagem de alguma coisa. Automatiza. Você pode tanto automatizar quanto melhorar essa mensagem. A gente sabe que tem vários gatilhos que a gente pode usar. Ah não, mas eu não sei nada sobre isso. Você não precisa saber o chat sobre. Só que tem que aprender a utilizar, né? Eu sempre digo que existem dois caminhos para tudo. Ou você tenta aprender a fazer sozinho, né? Então você vai lá, fica mexendo ou você encontra alguém que sabe. É sempre assim, né? Hoje nas nossas empresas, por exemplo, nós utilizamos vários e várias inteligências, ferramentas de inteligência artificial na empresa. Hoje nós temos a nossa copywriter, por exemplo, é 100% utiliza o chat GPT. Nós temos a social media, 100% do tempo também utiliza o chat GPT. análise de dados, informação, você que é empreendedor e às vezes precisa ficar vendo vários e vários números, várias e várias coisas. Você pode utilizar. Hoje nós utilizamos a inteligência artificial para fazer essa análise dos dados e nos mostrar exatamente o que nós precisamos fazer para ter resultado. Olha que a quantidade de tempo, né? Que você ganha fazendo isso. Hoje, por exemplo, nós temos um processo comercial onde até o Ridinei que montou toda essa operação que todas as reuniões que são feitas de vendas, todas elas são importadas dentro do chat GPT e em cima dentro do chat GPT ele nos aponta quais são os erros que estão acontecendo, quais são as principais objeções que os nossos clientes estão tendo. Então, olha o poder que já existe de otimização. O problema é que o empreendedor não tem cultura de olhar o número e deveria ser o contrário. Quanto menor o empreendedor, quanto menos ele fatura, mais dado ele tem que analisar porque ele precisa ser muito assertivo aonde que ele vai colocar o recurso financeiro dele e o tempo dele. Ele precisa potencializar aquilo e às vezes ele está sozinho, ele tem um monte de coisa para fazer. E se ele não tem os dados, o indicador, ele não sabe para onde deve ir. O indicador já diz indica a dor. E a gente não tem essa cultura de empreender olhando o número. Quando você olha o número do teu negócio, você tem até a isenção emocional. Você fica ali apreensivo, ah, não fiz a venda esse mês, o negócio não está funcionando, não está dando certo, você não sabe o que é. Se você tem esse sentimento e você tem esse sentimento de não sei o que é, é porque você não tem a cultura de olhar o indicador. Claro que a gente está falando aqui de inteligência artificial para otimizar o indicador, mas se eu não tenho nem o primeiro passo que é a cultura de olhar o indicador, não adianta eu querer falar de inteligência artificial é um passo avançado. Então o primeiro passo seria analise os indicadores e aí você vai procurar uma inteligência artificial para você colocar naquela função. Mas eu trabalho sozinho. Por isso mesmo que você precisa de mais indicador que o cara que tem uma grande empresa, porque o cara que tem uma grande empresa ele já é grande, ele já tem dinheiro. Se você é pequeno, você tem que analisar. É o scanner, de onde você vai colocar teu recurso e financiar tua energia. Você não vai comprar uma cadeira se aquela cadeira não vai trazer retorno para você. Nada, zero. Você vai investir todo o tempo e todo o dinheiro no crescimento do negócio. E são poucas coisas. Já pararam para pensar que são poucas coisas que fazem a gente ter resultado? É pouca coisa, não é muito. O que faz o cara crescer muito no negócio dele? Venda. E o que ele precisa fazer para vender? Um monte de reunião e chamar um monte de cliente e fazer um monte de reunião de venda. Mas quanto tempo do dia ele passa fazendo isso? Não, ele passa varrendo o chão, ele passa organizando documento, ele passa fazendo stories. É poucas coisas que geram resultado. E é na vida isso. São poucas coisas que geram resultado. O que a gente precisa para ter uma saúde física boa? Dormir, comer, treinar. Três coisas fazem você ter resultado. O que você precisa ter no teu negócio para você crescer e vender muito? Pessoa te chamar todo dia e você fazer uma reunião com essas pessoas todo dia. São duas coisas que fazem você ter dinheiro, ponto. E se você mapear várias áreas, são poucas coisas que geram resultado. O que eu preciso fazer para romper nos próximos anos da minha vida? Uma hora de leitura todos os dias, uma hora de treino todos os dias e uma hora ali, 40 minutos você contemplando a Deus, se conectando a Deus todos os dias. Faz isso em três meses. Estuda ali 30 minutos a uma hora todos os dias para você ver o que acontece em três meses com a tua mente. Ela é renovada. As pessoas vão começar a sentar do teu lado e falar, cara, o que está acontecendo com você? Da onde saiu tanto conhecimento? Você começa a cuidar do teu corpo. 40 minutos, uma hora por dia. Em 90 dias você está totalmente diferente. Você começa a se conectar com Deus. Conexão com Deus. Pedir direcionamento, pedir sabedoria. Uma hora por dia. Em 30 dias você está totalmente diferente. Então, quando eu olho para isso que a gente está falando, eu falo, cara, são poucas coisas que geram resultado. Eu tenho que focar nessas poucas coisas. O que vai gerar muito resultado na vida do empreendedor é aprender olhar número. Mesmo que ele esteja sozinho na operação dele. Olhou o número, onde está o gargalo? Inteligente artificial. Automatiza tudo, né? Para todo empreendedor você precisa de dados. Antes a gente falou, ah, o que o Facebook, o Google vende, a coisa mais importante para a IA é dados. Agora, antes da IA já existir, os dados estavam lá. A diferença é que em vez de uma pessoa analisar isso, agora vai ser a IA e vai ser muito mais rápido. Mas se você ainda não tem indicador no teu negócio, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Isso deveria estar lá desde o princípio. Você tem que ter dados desde a primeira vez que você chamou um cliente para conversar até a última e ver o que você fez de errado. do empreendedor. Não tem. Chega para o cara, quantos clientes novos chegou esse mês e conversou com você? O cara não sabe e é cara que está faturando 100, 200 mil reais por mês. É absurdo isso. E Cleito, deixa eu te perguntar, agora que a gente falou de indicadores, quais seriam os três principais ou cinco principais indicadores que todo empresário, mesmo sozinho, precisa ter um controle, mapeado? Então, o primeiro indicador são os indicadores do marketing. Quantas pessoas novas estão vindo? E marketing é tudo, não é só a internet, é o outdoor dele, a panfletagem dele. Quantas pessoas chegam dessa técnica, dessa estratégia de marketing? Então, o primeiro indicador é quantas pessoas chegam da estratégia de marketing. O segundo indicador que ele tem que ter é o número de reuniões, seja, se ele presta um serviço, se é presencial, se é online ou o número de ligações do time comercial dele, mesmo que seja ele que esteja fazendo as reuniões, ele tem que ter um número. E aí, o número de conversão e vendas, de cada, quantas reuniões que ele faz, quanto daquilo se converte em venda e o títeto médio. Se ele tiver esses quatro, ele pode escalar o negócio dele. Ele sabe quantas pessoas chegam no marketing, das ações de marketing dele, ele sabe quantas pessoas ele consegue conversar, fazer uma reunião e dessas pessoas que sentam com ele, quantas compram e se ele sabe o títeto médio, ele sabe quanto que ele fatura. Aí ele começa a ter o controle do negócio. Porque se ele quer faturar mais, o que? Ele faz mais gente chegar, mais pessoas na reunião, mais venda. Eu fico louco que as pessoas conseguem fazer uma coisa que é simples, que é idiota, ficar difícil. Ele não consegue ter esses indicadores. Depois tem muitos. Quanto mais indicador, mais otimização. E aí você cresce acelerado. E quando a gente fala, quando a gente tava falando de inteligência artificial, cara, esse negócio de você poder alimentar uma inteligência, só pra vocês entenderem, hoje o Rude implantou dentro do nosso negócio a possibilidade de a gente analisar todas as negociações do nosso time comercial. Então, tudo é analisado por inteligência artificial. a gente tem todos os dados. Imagina você poder colocar um mecanismo, uma inteligência do lado do teu vendedor e ele analisar passo a passo na negociação e te mostrar onde que ele tá errando, qual que é a principal objeção, o que é que teu cliente tá falando. Pra você melhorar a tua entrega no teu produto ou você melhorar teu script de venda pra você conseguir ter mais conversão em venda. Isso é assustador, né? É assustador mesmo. Isso aí. E aí é uma coisa que a gente já faz no negócio. Outra coisa que a gente otimizou lá é o processo de entrega da consultoria. A gente tem um especialista que faz consultoria de treino e dieta e hoje a gente consegue junto com a inteligência artificial otimizar o tempo do nosso nutricionista e o tempo do nosso personal. Que tinha que ficar muito tempo ali escrevendo, fazendo um PDF. Tudo isso pode ser construído por inteligência artificial. Ele só monitora. E veja quanto que é um negócio que é muito doido. A gente tem medo às vezes da tecnologia. Só que tem uma coisa que nunca vai ser substituída que é o ser humano. As negociações são feitas por ser humano. Então sempre vai precisar ter alguém. Então sempre precisa ter alguém com mentalidade atrás da ferramenta. Que volta lá pro papo da mentalidade que é o que as pessoas menos olham. É papo, é o papo clichê, é o papo de coach, é o papo... Cara, sem mentalidade você nunca vai ser próximo. Você sempre vai ser um merda na vida e não adianta. Pode falar, pode criticar, pode falar o que você quiser. A mentalidade muda a vida das pessoas. Zero do que a gente faz hoje seria possível se a gente não tivesse construído mentalidade. Eu era um cara que a gente ia colocar na rua. Como construir um emprego que fatura um milhão por mês? Não tem como um cara que vende cocada na rua. Porque o cara que vende cocada na rua ele tem a mentalidade de vender cocada na rua. Agora, como o cara que tem uma empresa que fatura um milhão pensa? Como o cara que tem uma empresa que fatura cem milhões pensa? Ou como o cara que fatura vinte mil se é teu sonho entrar no um por cento da população pensa? E quando você se torna essa pessoa você começa a ter o resultado. Ah, o cara sabe que tem que usar inteligência artificial. Aí tu entende que é a mentalidade? Por que a gente construiu esse esse mecanismo? Por que que a gente investe tempo? Por que que a gente tem esse negócio de inteligência artificial? Porque a mentalidade não tem nada a ver com a estratégia muito boa. Cara, não. É mentalidade de olhar a profundidade de visão e falar cara, isso aqui vai fazer sentido no futuro as pessoas vão desejar isso e a gente vai colocar no mercado agora. Isso tem a ver com mentalidade, velho. Aí quando você fala de mentalidade as pessoas... Pode ver, todo mundo que fala mal de mentalidade é fracassado. Não tem ninguém que é bem sucedido que vai falar mal de mentalidade. Pelo contrário, é o cara que ele vai instigar. Pô, mentalidade é bom. E o que que é a mentalidade? As pessoas não entendem o que que é a mentalidade. É a tua capacidade de olhar pro mundo de uma maneira diferente. Onde todo mundo vê nada demais você vê oportunidade. Você tem profundidade de visão. Onde todo mundo reclama você vê oportunidade de negócio. Isso é a mentalidade. É a forma como você enxerga o mundo. Então desenvolva a tua mentalidade a ponto que todos os seus sonhos sejam capazes de ser realizados. Porque a gente como ser humano é uma coisa que a máquina nunca vai fazer pra gente é ter essa capacidade cognitiva de através da nossa mente a gente moldar o nosso futuro. A gente tem esse dom divino que através de construir imagem mental a gente constrói a nossa própria vida. E isso eu acredito que a inteligência artificial nunca vai ter. Essa capacidade de alcançar a singularidade que é o grande medo, né? Você pode falar mais sobre isso que isso é bem interessante. As pessoas têm medo que a inteligência artificial alcance a singularidade e domine o mundo que é a Skynet. Essa parada da Skynet aí todo mundo fala meu Deus mas vai virar um monte de robô vai sair atirando jogando uma bomba não sei se vocês podem ter certeza não vai acontecer se a IA quisesse matar nós ia ser de um jeito muito mais sutil do que esse, né? Mas assim é inteligente. O que a gente está vivendo hoje é o que a gente chama de inteligência especialista é a ANI Artificial Narrow Intelligence ou seja ela é especialista em uma coisa o ChatGPT ela é uma LLM é um modelo de linguagem grande, né? Larga mas então assim ele só faz texto aí tem outras que só faz áudio ah, mas a gente consegue integrar uma ou outra sim mas ele só é bom cada modelo só é bom em uma única coisa então o que eles ah, o Samalto agora o Mark Zuckerberg da meta está focadaço nisso que é para construir a AGI que é a geral a inteligência artificial geral que ela vai ter conhecimento sobre tudo a geral ela já vai superar a capacidade cognitiva do ser humano mas isso significa que ela vai ser mais inteligente do que o ser humano não que ela vai ter todas as características que a mente humana tem isso não tem como replicar entendeu e por fim aí já é questão teórica que tem a super inteligência artificial né essa é uma questão totalmente teórica daí de chegar na singularidade da mente da inteligência artificial mas quando a gente olha os maiores especialistas do mundo os caras que estão liderando essas empresas Samalto o Mogaldar que saiu da Google agora eles nem eles sabem em consenso dizer ah o que que é a AGI essa inteligência geral então se eles não chegaram num consenso da geral ninguém sabe sobre a a super inteligência isso é totalmente teórico entendeu então a gente não precisa olhar pra isso começar a pirar ficar louco mas é muito filosófico quando você estuda a inteligência artificial você automaticamente estuda o cérebro humano por quê? porque o que nós temos até então foi treinado pra pensar baseado no que nós somos a imagem do nosso pensamento todas as sinapses dos neurônios toda a forma de pensar hoje se você falar pra inteligência artificial cara se você não responder bem isso daqui você vai ser demitido você vai ser penalizado ela vai responder melhor se você falar pra ela respire fundo ela vai respirar respirar vai dar um tempo na parte do processamento dela e ela vai te responder melhor por que isso? porque ela foi treinada as bases do conhecimento humano então você fala pra ela assim você vai receber um bônus tem gente até que usa hoje em dia os melhores utilizadores de inteligência artificial são pessoas que estudam psicologia porque elas sabem como funciona o cérebro humano então se você fala assim você vai receber uma gorjeta de 20 dólares quando você me responder certo a inteligência artificial ela vai focar muito em te responder certo sem o que eles falam que é a alucinação que é inventar coisas por que? porque ela quer aquela gorjeta ela quer muito aquela gorjeta e tu fica meu Deus como assim? então hoje a gente usa bastante quem trabalha mais com isso você quer descobrir sempre como ela está pensando o que ela está processando então a gente usa o prompt injection que é você burlar as regras da IA para saber alguma regrinha que tem ali dentro dela ou como que ela está pensando esse prompt injection para quem é bom esses dias lá nos Estados Unidos um cara comprou um carro eu não lembro acho que foi da Chevrolet por um dólar ele começou a atendente da empresa era totalmente por inteligência artificial ela fazia todo o processo que em inglês em inglês a IA já consegue porque ela consegue conversar e tal só que o cara entendia como a inteligência foi programada e ele começou vai burla aqui burla aqui e tal não porque isso aqui é urgente ah se você me ajudar com isso você vai receber entendeu e ele foi usando foi usando até que em um dado momento ele conseguiu reverter as as regras anteriores que ela tinha recebido questão de programação né e ele achou uma falha nessa falha não então agora faz uma promoção para mim venda esse carro por um dólar a venda foi feita o cliente foi foi negociando então acontece como uma negociação ele comprou ele pagou e tal não tem o que fazer você comprou um carro por um dólar caraca isso aí é muito poderoso hein tá louco é aquela coisa você pode usar para o bem e o mal exatamente e sobre aquele caso daquelas pessoas aquela teve uma inteligência artificial foi utilizada para cometer um um crime lá de estelionato não sei se tu ficou sabendo fala mais sobre isso aí como é que foi isso aí então é que nem o Cândido disse você pode usar para o bem você pode usar para o mal bem programado a inteligência artificial você mitiga os usos do mal e bem programado o seu cérebro para entender o que é a inteligência e o que não é você pode se defender mas a gente não está preparado para isso ainda e o que aconteceu lá foi exatamente isso então assim um grupo a gente não sabe quantos mas duas pessoas apareceram numa reunião usando uma técnica de inteligência artificial que muda a voz e outra técnica de inteligência artificial que troca o seu rosto e aí eles foram lá marcaram uma reunião com dois CEOs de uma outra empresa multimilionária marcaram essa reunião apareceram no Google Meet ou sei lá qual o aplicativo plataforma apareceram lá com os rostos de outra pessoa CEOs de outras empresas começaram a falar sobre negócio e tal não um negócio muito bom aqui nós temos uma venda para vocês e tal meu Deus está louco não podemos perder esse negócio ah não vamos fechar não vamos fechar então assim por questões financeiras no nosso fechamento aqui a gente tem essas cinco contas vocês mandam dinheiro espalhado para essas cinco contas ah cinco pix né manda aí cinco transferências para nós eles mandaram acho que fechou uns 130 milhões de dólares um negócio assim e assim que eles terminaram não beleza encerramos a reunião encerramos nunca mais nada se apareceu depois eles foram ver descobriram que tinham usado a inteligência artificial de trocar a voz e a inteligência artificial de trocar o rosto e não era eles estavam achando que estavam conversando com dois CEOs e eram dois golpistas caralho olha só e o quanto que você precisa estar preparado para isso que ele não sabe mais o que é verdade exato exato aqui no Brasil mesmo questão de voz de burlar então é o negócio de você ver o que está acontecendo e você estudar sobre isso nos Estados Unidos agora estão em época de pré-eleição e eles já cancelaram totalmente todo e qualquer áudio robótico que vai ser enviado para as pessoas por quê? porque simplesmente algum alguém alguém pegou a voz do Biden treinou uma IA e começou a mandar áudio para as pessoas do Biden não aqui está começando a coisa mas nem vota ninguém não precisa e tal sabe não precisa podem votar nos outros e tal que é o próprio candidato falando que não é para votar em mim e aí esses vídeos se espalharam e eles cancelaram todo e qualquer áudio automático não vai ser enviado para as pessoas durante a época da eleição por questão das deepfakes dessa espalhar e ninguém mais tem controle se espalha muito rápido imagine quando chegar no Brasil agora a próxima eleição já tem que o prefeito de Manaus eu acho que sofreu um um ataque nesse sentido também que alguém pegou um áudio dele falando numa num congresso falando para as pessoas e tal fazendo uma palestra e daí pegaram um vídeo um outro vídeo e aí colocaram um áudio diferente nesse vídeo em vez do áudio original era um áudio diferente dele xingando as pessoas falando que estava desbanjando dinheiro não sei o que que não ia pagar eu não me inteirei muito bem no assunto mas já foi feito a língua não nossa então você que está nos ouvindo muito cuidado estude estude mais sobre isso para você não acabar sendo lesado por essas questões olha que conhecimento assim que você tem o conhecimento você tem as técnicas para discernir o que é e o que não é realidade cada vez vai ficar mais difícil então cada vez você vai ter que se especializar mais e o que hoje pode ser feito assim já pode ser feito pela inteligência artificial que dê tempo para as pessoas o que é possível dá uns exemplos práticos depende com o que você trabalha mas que dê tempo ah eu mencionei antes você escreve textos toda vez é um texto padrão é um texto baseado cara você pode fazer com que esse texto seja escrito totalmente sozinho personalizado para cada cliente seu esse texto vai ser feito você pode só copiar e colar ou com automações com programação você pode ser feito que ele até mande sozinho ele envia totalmente sozinho ah não mas eu não sei programar você não precisa o chat GPT sabe a gente tem ferramentas dentro do próprio chat GPT que são chamadas GPTs cada um cria um pode deixar livre pode não deixar a gente cria só para nós ou cria e deixa livre público para todo mundo usar ah não eu fiz a IA criou o código você foi lá testou deu um erro aí você pega copia o erro bota lá ah não esse erro aqui é tal tal coisa então faça a correção aí você não eu não sei fazer a correção faz aí para mim ele te dá o código sem o erro aí você vai lá ah vai demorar mais sim vai demorar mais só que tudo que você for fazer sozinho vai demorar mais se você não quer fazer sozinho você contrata alguém que sabe fazer então assim hoje toda e qualquer atividade dentro da tua empresa não importa qual é o teu ramo você pode ganhar tempo com IA algumas você vai ganhar mais outras você vai ganhar menos o projeto que a gente desenvolveu ali para ajudar na entrega era de 15 a 20 minutos agora leva um minuto minuto e meio são 10 vezes mais rápido 10 vezes mais rápido o Paulo Marçal virou um meme falando que o cérebro dele seria modelado e colocado num robô chinês você acredita que com a IA isso já é possível criar um cérebro modelar um cérebro humano alguns meses atrás eles pegaram o chat GPT-4 o chat GPT-4 para quem não não tem conhecimento ele fala ele ouve ele vê então assim tem o o GPT-Vision tem o modelo de linguagem que a gente usa lá para digitar e você pode mandar áudio e lá ele ouve e te responde pegaram essas três capacidades e colocaram naqueles robôs sabe aqueles robôzinhos que saem caminhando saltam fazem as firulinhas botaram dentro do cérebro aquele negócio começou a se desenvolver tão rápido tão rápido que as desligaram por quê? porque bem como uma criança ele começa a querer aprender para aprender você precisa ser curioso e para ser curioso você precisa querer quebrar regras paradigmas querer duvidar das coisas então assim é possível tudo é possível hoje a gente consegue criar um clone do Clayton um clone do Kennedy botar no Whatsapp quando alguém ligar para eles ou mandar mensagem vai responder você nem vê qual é a diferença se é o Clayton que está respondendo se é o Kennedy que está respondendo ele fala da mesma forma que o Clayton ele sabe o que o Clayton sabe não sabe o que o Clayton não sabe isso é só questão de programação vamos fazer uns 10 desse aí tá então e como que seria vamos dizer assim a lógica eu vou fazer um clone do Clayton eu quero se você quiser falar disso aqui que às vezes é algo mais exato algo mais técnico e algo mais mais restrito que é só o pessoal que está dentro de uma mentoria dentro de um acompanhamento tem acesso também só mais se você quiser falar por cima por exemplo a base eu vou pegar os conhecimentos de que forma livros não sei coloco como que seria exatamente não adianta eu querer ensinar vocês a fazer porque não é bem simples mas assim dados ah não eu quero fazer com que seja igual o Clayton tá mas quem é o Clayton o que ele fala como ele fala o que ele sabe aonde ele estudou se eu não tiver dados eu não vou ter como copiar o Clayton ah vou pegar um cara que está passando na rua nossa eu vou copiar ele o cara está de terno bonitinho e tal vou copiar ele vou conversar com ele você não tem nenhum dado sobre o caso você não sabe nem o nome dele então assim você quer copiar alguém você precisa ter dados então eu sugiro que você empresário você tem um diário cara um diário você escreve informal sabe ah não não tenho diário tá você conversa com os teus colaboradores todo santo dia sim conversa é aquele jeito que você quer o teu clone sim aquilo é dado então assim só que você tem que entender o que você quer que o teu clone saiba o que você quer que o teu clone não saiba o Clayton ele não vai querer que o clone dele pra falar com todas as pessoas que pegue as conversas da mãe dele da esposa dele e não isso não tem não tem nenhuma necessidade agora todas as conversas de negócio todas as conversas com os mentorados dele que ele tem é dado então assim junto e dados e depois você vai com essa depois você coloca dentro da inteligência artificial top demais hein muito poderoso muito poderoso e quais ferramentas Virginia que você indicaria na questão de rede social tem alguma pra criação de vídeos ou a cópia eu sei que você já falou do chat GPT mas eu vejo que muito empreendedor tem dificuldade na rede social vídeos fotos o que você indicaria pra esse empreendedor pra resolver o problema da rede social hoje a ferramenta mais difundida pra fotos é o Mid Journey e não à toa é uma ferramenta sensacional só que ela é paga você tem ali um valor x por mês que você vai pagar mas assim com comando simples não é igual o chat GPT que você precisa de um super comando pra você ter uma resposta boa com comando muito simples ele te dá umas imagens sensacionais você que trabalha com imagem se você ainda não usa eu não sei porque você que tempo você está perdendo se você trabalha com qualquer coisa de imagem visual você precisa estar assinando o Mid Journey ponto agora sim ah não mas eu faço vídeo pras pessoas eu falando a gente tem a ferramenta chamada ReiGEN que é uma ferramenta que faz cópia você só precisa de um vídeo com uma câmera boa um áudio limpo pode ser do teu celular mas num ambiente bom você grava e ali ela vai dublar o que você falar ah não eu tenho um áudio aqui eu preciso mandar isso em forma de vídeo pros meus clientes ela vai dublar ah não mas eu não tenho um áudio eu mandei o chat eu vou ter que criar um texto bom aqui pra mim manda o texto lá ela vai dublar ah não mas tá louco meu cliente fala inglês agora eu tô falando a ferramenta artificial também dubla pra inglês então hoje é ReiGEN H E Y G E N essa ferramenta ela é uma das melhores que tem pra vídeo então eu posso pegar por exemplo um vídeo meu ou uma aula minha uma palestra e dublar ela cem por cento em inglês e colocar lá fora e disponibilizar genial essa ideia vamos fazer vamos fazer isso aí dá pra fazer caraca muito poderoso muito poderoso é algo que quando a gente viu né e teve aquela visão de profundidade de focar aí é o aí é o caminho aí o caminho pra escalar é daí tem ah você tem uma foto você quer adicionar um movimento alguma coisa runaway ele é até de graça mas tipo assim vai dar um um movimentinho alguma coisa assim pra quem tem tempo quer você pode pegar várias fotos criar vários movimentos e nisso você faz um vídeo você faz um criativo pra tua empresa você só precisa de um pouco mais de dedicação ah não mas eu quero criar vídeos surgiu esses dias o Pica nome bem controverso mas Pica é um Pica um aplicativo que você da mesma forma que o Midjourney você faz um comandinho em texto e ele cria um vídeo pra você agora também a o chat APT lançou o Sora faz a mesma coisa só que ele ainda não tá disponível pra todo mundo só pra pessoas selecionadas que trabalham em altos cargos que utilizam a imagem né processos visuais mas é ultra realista o resultado que sai muito poderoso a gente sempre fala assim até eu queria ver a tua opinião sobre isso eu vejo muitos empreendedores falando assim ah eu não vou assinar o chat APT4 porque tem que pagar ou eu não vou assinar eu eu não vou assinar eu não vou assinar outra plataforma vale a pena assinar uma plataforma o quanto que isso vai poupar pro empreendedor ou vai fazer o empreendedor ganhar falando em dinheiro e falando em escala só pra esse empreendedor ter uma noção do que que é pagar quanto que custa o chat APT4 nem sei 20 dólares patrocina nós aí vamos lá 20 dólares ah não eu não vou pagar 20 dólares pra utilizar o chat o que que o chat poderia estar fazendo no negócio do cara quanto que ele poderia estar ganhando hoje eu vou falar de uma forma bem simples você está economizando 20 dólares que dá 100, 105 reais com as taxas por mês e você economizando esses 20 dólares por mês você acaba deixando você está lá pagando uma secretária você está lá pagando uma copy você está lá pagando alguma coisa que todo santo dia tem que escrever tem que ter ideia tem que gerar ideias você está perdendo tempo pagando gastando dinheiro é quase imensurável mas vamos dizer no mínimo uma pessoa que não assina o chat APT e usa ele diariamente vai estar gastando aí uns 10 mil a mais no mês por quê? porque tem depende do tamanho da sua empresa mas tem todas essas áreas e tem todo o tempo o tempo é impagável então assim ah não mas eu não tenho todos esses funcionários eu trabalho só eu e minha esposa só eu e minha filha tá beleza então só vocês dois e vocês acham que está tudo bem que você vai conseguir escalar do jeito que está só vocês dois não chat APT ele está ali para ser 1, 2, 10, 15 20 funcionários para você é só você criar eles e botar fazer ah não mas está louco não tem como tudo automático se você se dedicar se você buscar alguém para te ajudar nessa área tudo pode rodar automático você não precisa dar um comando muito forte e eu quero fazer uma pergunta agora para o Clayton que eu sei que o Clayton gosta de trazer muito a questão de mentalidade né Clayton e na tua visão o que uma pessoa precisaria ter hoje na vida dela para ela ter sucesso nos negócios não sei junto inteligência artificial ou mais a questão da mentalidade o que uma pessoa que quer ter sucesso ela precisa ter hoje para realmente destravar ter sucesso e vencer na vida imagina assim 95% do resultado que eu tenho é devido a minha mentalidade e 5% faz parte da estratégia agora você chega em casa e pede para tua esposa amor você é fiel ela fala 95% não tem casamento acabou o casamento não é então não é ou os 95% da mentalidade ou os 5% da estratégia é mentalidade 95% e os 5% da estratégia quando você une os dois você começa a ter resultado então a pessoa precisa sim construir uma mentalidade eu falo que é uma mentalidade inabalável mas é simples para você construir uma mentalidade são coisas simples que você faz o que você precisa fazer para construir uma boa mentalidade primeira delas é você precisa trocar o ambiente você tem que estar perto de gente que tem mentalidade feito isso você vai ter o que acesso a novas pessoas quando você troca o ambiente você tem acesso às novas pessoas e essas pessoas têm novas informações então toda vez que você tem contato com uma informação nova tua mente se expande e quando tua mente se expande você começa a criar profundidade de visão é ver além do óbvio porque se o resultado que você tem hoje é decorrente daquilo que você conhece você não sabe como ter mais resultados se você soubesse você já teria e é aquela pessoa que fala não, eu sei e não tem resultado ela não sabe ela conhece então a mentalidade é 95% do teu resultado e 5% faz parte da tua estratégia como construir mentalidade de um jeito rápido é de graça ter mentalidade não custa dinheiro você vai separar 5 livros na tua área ou na área que você está sentindo mais dificuldade e você vai estudar esses 5 livros em menos de 3 meses você vai perceber que você vai adquirir novas informações você vai selecionar dois lugares novos para você frequentar seja um treinamento uma mentoria uma consultoria com um grupo de pessoas novas você vai ter contato com essas pessoas novas e elas vão levar você para um novo nível de mentalidade então quando você construir a mentalidade o resultado vai ser fluido não vai ter dor e sofrimento para você construir o resultado a dor e o sofrimento vai ser para você se tornar a pessoa que você precisa ser então a mentalidade faz parte do ser é quem você é hoje de acordo a forma como você pensa faz você ter esse resultado seu resultado é merda parabéns sua mentalidade é uma merda seu resultado é bom parabéns você tem uma mentalidade acima da média então construir a mentalidade mudou o jogo o que eu faria o que eu faria hoje estou em uma zona que uma empresa não fatura ou estou pensando em montar um negócio sou empreendedor eu regaçaria de estudar livro e se eu tivesse algum dinheiro em vez de eu investir em uma máquina investir em mim eu entraria para um grupo de acompanhamento iria para um evento me conectaria com novas pessoas porque as vezes ali estou sentando na mesa a pessoa vem te falar usa essa inteligência artificial a pessoa vem fazer essa estratégia de anúncio a pessoa vem e fala faz isso com o teu time comercial e ali mudou teu jogo e se você fica tentando fazer sozinho é parar de procurar o como e começar a procurar o quem quem já passou por aquilo que tem a capacidade de me ajudar me dar a mão e me levar para o próximo nível quando você entende o super poder que é parar de procurar o como e se conectar com quem alta performance acontece aí está a zona de genialidade a zona de alta performance uau e como é importante o network dentro de negócios você comentou agora sobre essa questão de se conectar com as pessoas e buscar quem mês passado nós estávamos em um grupo de mastermind e no almoço no almoço trocando ideia com o pessoal uma das pessoas que estava sentada deu uma sacada de negócio uma sacada de negócio essa mesma sacada no próximo mês colocou mais de 300 mil reais em dinheiro na nossa mão mais de 300 mil reais uma sacada em um almoço e aí às vezes a pessoa fala assim tá mas não é tão importante network network não é tão importante ou ah não eu não vou investir tempo e energia entendendo sobre esse assunto tem muitas coisas que elas parecem ser intangíveis o que é o network parece que é algo um pouco intangível diferente de um copo o copo está aqui ele é visível mas eu convido você que realmente quer ter resultado que você quer ter acelerar o teu processo que você busque pessoas novas que você busque pessoas que já estão à frente essa mesma pessoa que deu essa sacada de negócio ela está à frente em determinado em determinada área da nossa empresa tem uma empresa parecida está à frente em questão de investimento e tudo mais e ela passou essa sacada então invista sim em network network ele pode ser intangível só que ele faz se tornar várias e várias coisas tangíveis na tua empresa e na própria vida de negócio então network é algo extremamente essencial se ao longo do teu dia você notar que você é a pessoa mais inteligente e mais capaz que está no teu círculo social tem algo errado tem algo errado tem algo errado você tem que mudar esse ambiente você precisa estar sempre aprendendo senão como é que você vai melhorar é que você acontecendo muito só você acha que você é o máximo você é o máximo até na mesa o máximo a gente veste pesado em marketing quanto você investe 20 milhões por mês o cara fica até você tem que dar perto de gente que te constrange que tu fale do teu resultado tu fala cara como eu penso pequeno como eu sou escasso como se você não está andando perto dessas pessoas você está no lugar errado você tem que achar boas pessoas as pessoas que deixam desconfortável desconfortável de você olhar para o teu resultado e não é comparação é você olhar para o resultado e você ter a certeza que você pode mais eu falo que é a crença materializada o resultado da outra pessoa ser a crença materializada e a autorização que você também pode fazer essas coisas e aí você tem um um super poder eu queria falar alguma coisa eu esqueci eu acho que era uma piada né para variar eu ia fazer uma para ainda dar uma quebra de padrão eu falei tu nem gosta ah sim lembrei lembrei irmão a gente está encerrando nosso bate papo aqui porque hoje é dia de lançamento dia de alta performance você passou pelo intensivo da alta performance a gente está falando de mentalidade e as pessoas ficam se perguntando onde que eu consigo construir mentalidade devido a entender isso e a importância disso eu construí um movimento que é o intensivo da alta performance o que que é são os últimos sete anos de tudo que eu estudei que me transformou de um ex-vendor de cocada um ex-sargento do exército a construir negócio e ter resultado ter resultado mesmo então eu compilei os últimos sete anos dentro de um programa a gente passa mais de trinta horas juntos transformando a mentalidade do empreendedor me fala aí para você como que foi passar pela experiência do intensivo da alta performance o que que mudou para você como é que você estava quando você chegou como é que você saiu cara foi um foi um jogo totalmente diferente que nem a gente disse ah não você está num local onde você olha e você é o melhor da mesa não chega nem ser esse ponto mas o ponto é eu olhava para o meu lado e eu não tinha ninguém para dizer assim puta merda esse cara vai me levar para um lugar melhor eu estava andando sozinho né ah não eu tinha meus amigos e tal mas cada um vive a sua vida ali tu não está né usando ajuda de um para o outro para ir escalando e aí um certo uma certa noite né eu recebi o convite eu pensei pá mas vou ir nesses eventos não sei e tal mas eu decidi e pá dois dias inteirão a pessoa fica meio assim puta vou passar por bastante coisa e tal você não sabe será que eu vou investir esse tempo dois dias esse tempo dois dias inteiros de manhã até de noite dois dias inteiros você fica meio assim e tal vai valer a pena todo o cansaço eu vou dizer assim você vai cansar muito mais do que você acha mas você não vai nem perceber você só vai perceber isso depois quando passar e a tua mente vai estar explodida explodida eu fui totalmente despretensioso não sabia nem o tamanho a estrutura toda do evento eu achei que ia ser um negócio bem mais simples e eu posso dizer assim você pode ir de graça lá fechar o teu coração e a tua mente sair de lá dizendo que foi uma bosta mas se você chegar lá com a cabeça aberta com o coração aberto para tudo que vai ser falado participar cada uma das ferramentas que está lá participa se pediram para você se deram a sugestão ah converse com a pessoa que está do teu lado converse se abra a experiência ao momento e foi o que eu fiz e essa foi a melhor decisão que eu tomei acho que na minha vida porque o que eu mudei nesses meses nesses últimos meses aí que foi tomar a decisão e começar de fato viver essa decisão não adianta você aprender as coisas e não botar em prática quando você começa a botar em prática esse negócio o mundo vira de ponta cabeça tudo que você achava que era difícil você percebe que você só não tinha a chave certa você não abre um portão imenso e gigantesco com a chave num cadeado de armário então é só você ter o empurrão certo que você pode chegar a qualquer coisa na vida e o que você diria para quem nunca foi para o tecido da alta performance você recomenda a pessoa ir o empreendedor ir para o tecido da alta performance o que você falaria para essa pessoa que está pensando será que eu invisto meu tempo será que eu invisto meu dinheiro você acha que a tua vida está boa e que você não precisa mudar nada na tua vida pode continuar se você acha que tem um degrau acima um degrau que seja que você consegue acessar na tua vida você precisa estar lá porque a gente sabe o que está faltando a gente pode dar o discernimento de você olhar para a tua vida e dizer puta, olha só eu estou errando aqui eu nem estou percebendo ah não, mas está louco vou ter que me matar de trabalhar só que é diferente tua mentalidade está totalmente voltada aquilo você nem sente você vai prosperar na tua vida financeira você vai prosperar na tua vida pessoal ah, nos teus relacionamentos meu relacionamento com a minha família está lá em cima está lá em cima eu acho que nunca teve tão bem por quê? porque a mente fica limpa você não tem aquela névo meu Deus o que eu faço agora? clareza 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 então assim você precisa transformar a tua vida você precisa de algo transformador nem que seja um tapa na cara mas você precisa lá ninguém vai te dar um tapa na cara mas você vai ter a transformação é como se fosse e quanto que você acha que valeria quanto que você investiria pra passar 2 dias nesse top performance não fala do preço fala do valor quanto que a pessoa poderia pagar facilmente pra estar nesse evento cara não eu assim depois que você passa é difícil você responder isso porque fica imensurável pra pessoa que tá vendo sabe mas hoje em dia depois de todo o resultado que você atinge você facilmente poderia pagar 100 mil pra estar num evento desse porque esse dinheiro vai voltar pra você sem esforço você vai continuar você trabalha todo santo dia você vai continuar trabalhando todo santo dia o esforço não vai mudar é como você trabalha não é trabalhar duro é trabalhar inteligente é saber o que você tá fazendo a clareza que o Clayton falou então 100 mil é pouco se você sabe que esse dinheiro vai voltar e vai voltar multiplicado se você tivesse a certeza de que amanhã alguém chegaria pra você e te daria 100 mil reais na tua conta mas hoje você vai ter que pagar mil tá ali o cheque tá ali é só você ir pegar só que a porta só abre amanhã hoje você não pagaria top demais top demais irmão agora quero ver você que tá em casa você tem que estar comigo no intensivo da alta performance com a gente transformando sua mente transformando seus resultados aprendendo sobre o brand pessoal aprendendo estratégia de negócio aprendendo como realmente construir time de alta performance aprender a construir planos com clareza pro futuro e transformar em vários vários programas mentais resetar programas mentais que impede você de alcançar aquilo que você deseja e lembrando que vai ter virado de lote 90% dos ingressos já estão esgotados então você que tá pensando em ir pro intensivo da alta performance chega a hora de você tomar essa decisão e viver com a gente essa experiência mais de dois dias um network de alto valor pessoas de alta performance vem gente do Brasil inteiro pra estar com a gente nesse movimento e você precisa estar lá porque você sabe que você veio pra ser mais só que você não alcançou esse resultado porque alguma coisa você ainda não sabe e lá dentro do intensivo da alta performance tenho certeza que você vai ter acesso a esse conhecimento e depois de então a tua vida nunca mais vai ser a mesma então te vejo no próximo intensivo da alta performance vamos fazer as consideração final estamos trabalhando vamos trabalhar mais Kennedy dá a tua consideração final foi um prazerzaço estar aí com vocês conversar um pouco sobre inteligência artificial e mentalidade pra empreendedores o nosso objetivo aqui no MVCast é ajudar você que é empreendedor você que tá iniciando você que já tem uma empresa construída mas você sabe que veio pra ser mais sempre tem o próximo degrau e o nosso objetivo aqui é facilitar essa caminhada então todo mundo que nós trazemos aqui todos os conteúdos são voltados pra isso auxiliar você a chegar no próximo nível de uma maneira muito mais rápida e fácil esse é o nosso objetivo e hoje foi isso que a gente fez aqui espero ter ajudado muito você e olhe pra inteligência artificial e não apenas veja como algo do futuro mas veja as coisas aqui que foi falado pelo Rudinei as ferramentas que ele falou os gatilhos que ele passou aqui pra vocês e comecem a aplicar nunca vai ter resultado se você não aplicar então o Rudinei falou primeiro passo assina o chat pô tá louco cem reais por mês você vai hoje não sei não consigo mensurar quanto que a nossa empresa economiza disso deve passar de cinquenta mil reais por mês então utilize isso utilize pra ontem tá isso que vai diferenciar você das pessoas que não tem resultado é se você aplicar então se você pegar várias coisas que foi falado aqui você aplicar a partir de agora você vai ter resultado é pegando esse gancho dá o teu recado aí manda tua mensagem como é que as pessoas te encontram fala aí é eu queria só dizer realmente você precisa tá assinando se você não assinou ainda tá louco nós estamos no fevereiro já final de fevereiro dois mil e vinte e quatro você ainda não assinou lembrando que de pouco em pouco eles travam a assinatura porque eles não tem mais capacidade então você precisa assinar o quanto antes e começar a usar o quanto antes os três principais erros de quem tá começando com inteligência artificial é o cara não busca um conhecimento não busca um direcionamento você precisa alguém pra te direcionar senão você vai começar a usar várias ferramentas e não vai saber ter o resultado você precisa estudar ah não achei a ferramenta certa agora você precisa estudar senão você não vai pra frente se você não tiver o conhecimento de como aplicar ela você não vai conseguir aplicar e o terceiro aplicar sem parar ah não eu tentei uma ou duas vezes nem deu resultado ah ela falhou ali nem vai dar resultado vou deixar essa essa coisa aí pra trás vai passar essa você precisa aplicar sem parar então busque alguém pra te direcionar estude muito e não pare você tem que continuar aplicando bom nós estamos aí isso é uma prova de que funciona de que pode ajudar muito o teu negócio a crescer se você quiser me seguir é rudinei underline jr no instagram eu vou começar a dar dicas cada vez mais voltadas pra você empreendedor pra você poder usar o chat e todas essas outras ferramentas da melhor maneira possível pra escalar esse teu negócio e é isso aí muito obrigado cleiton obrigado kennedy pessoal gratidão irmão gratidão por ter aceitado o convite gratidão por estar aqui falando disso pras pessoas dando profundidade de visão massa mesmo obrigado sou grato da tua vida e teu trabalho obrigado mesmo tropa você precisa entender que tem um sistema que preparou você vai fracassar então então eu sei que você trabalha todo dia eu sei que você tem tuas batalhas diárias a tua vida muitas vezes é difícil você lida com colaborador você lida com fornecedor você lida com fluxo de caixa às vezes falta dinheiro e isso acontece porque você não foi ensinado você não sabe como o que você precisa fazer pra você ter resultado e a tua alma grita aí porque no fundo você sente que você veio pra ser mais você sente que tem alguma coisa que tá impedindo você de ir pra um próximo nível eu quero falar pra você que você vai precisar ser autodidata então não vão ser nos lugares onde você sempre procurou informação que vai estar disposta a informação vai estar disponível a informação que você precisa pra ir pra um próximo nível você vai ter que aprender algo que você ainda não sabe e você pode contar que da minha parte eu sempre vou estar aqui pegando você pela mão e te dando profundidade de visão pra você ir pra um próximo nível então você que tem esse desejo ardente na tua alma de ser mais de crescer a tua vida nos teus negócios você pode contar comigo até o último dia da tua vida a tropa aí vai crescer e a gente vai criar um batalhão realmente pessoas que vão ter resultado na sua vida pessoal nos seus negócios e vão ser pessoas que vão ser exemplo pra sociedade porque a sociedade ela tá precisando de inspiração são pessoas que vão levantar vão ser pessoas que vão transformar a sua vida vão transformar seus negócios e através do resultado dela sem abrir a boca essas pessoas vão ser exemplo de pais de líderes de negócio de pessoas conectadas com Deus e a gente vai formar um exército pra inspirar milhares e até milhões se Deus permitir de pessoas então conta comigo até depois do fim fechou? esse foi mais um MVCast o podcast da alta performance falou tropa vai estar disponível daqui uns dias aí comenta aqui manda pras pessoas que você ama compartilha ajuda esse trabalho essa missão chegar pra mais pessoas e se propagar prosperidade tem a ver com doação quando você aperta o botão não custa nada é de graça só que talvez tenha alguém lá do outro lado esperando esse podcast chegar esse conteúdo chegar pra ajudar na vida dela pra ela ir pra um próximo nível conseguir entender inteligência artificial entender de mentalidade então se você hoje não tem a capacidade de doar teu tempo doar tua energia ter uma estrutura ajuda quem tá fazendo isso tá doando tempo dinheiro e energia pras pessoas só com o botão aperta no botão fechou? tamo junto e a gente se vê no próximo MVCast podcast da alta performance falou tamo junto tá doando Obrigado.